Domingão, o seu Rubens fez mais um sortudo, autou dos 114 premiadas somente ali na banca dele. Não conseguimos contato com o ganhador da Toro, então ligamos para o nosso vendedor pé-quente. Quem fala? É o Rubens! Ah, seu Rubens! Ah, seu danado! Eu quero saber só uma coisa, antes de falar do prêmio, você tá cuidando da sua saúde, seu cavalo? Tô, graças a Deus tô. Você parou de pitar? Ah, cara, tá difícil, mas tô parando. Ah, bom. Tá bom. Seu Rubens, a gente te ama, a gente precisa de você, cara. Já é um progresso, já é um progresso. Tá tentando, né? Rubens, o que você tá fazendo? Você tá assistindo o Vale Sorte? Eu tava. Você viu que você fez mais um premiado? Amei, 114 premiadas. 114, errei meio. E ó, eu tô ligando pra falar que você falou pra mim, pro Paulo Cinegrafista, que quando saísse a principal, você ia pagar o churrasco. Pois é, a Fiat Toro é o principal. Sabe onde eu tô indo? Aonde? Eu tô indo num churrasco com fogo no chão. Mas não perguntei onde você tá indo, eu quero saber quando você vai fazer um churrasco com fogo no chão pra nós. Ah, Carmen, foi emocionante demais, tá louco. O rapaz, a gente é uma pessoa, sabe, que é uma pessoa que precisa, né? Nossa, é muito gratificante. Não tem palavras pra descrever. A sensação que é fazer mais um ganhador, entendeu? É sempre, é incrível, é incrível. Cada um que passa é uma história diferente. Uma pessoa diferente, entendeu? Mas é muito gratificante. É, pessoas assim, simples, né? Que a gente vê que ganha e que precisa mesmo. Tá realizando um sonho dele. Porque ela sempre vai falar, pô, eu compro, mas não ganho e tal. Mas agora realizou o sonho dele. Foi muito bom. Nossa, aí é incrível. Enquanto estávamos à espera do nosso ganhador, fomos às ruas para saber o que o pessoal faria se levasse 500 mil reais. O que você faria? Nossa, nem sei o que eu ia fazer, hein. Era uma boa, né? Porque eu tô quebradinho, quebradinho. Nossa, minha filha. Eu vou comprar uma casa pra mim, uma pra minhas duas filhas, com minhas três netas. Eu já queria tudo. Fazer uma viagem boa e desestressar a vida. O que o senhor faria se ganhasse 500 mil reais? Eu ia pra casa descansar. Não ia mais trabalhar. Não, já vi vagabundo, não trabalha mais. Ô, louco, o senhor de Deus. Eu tô aposentado. Coisa boa, né? Coisa boa. Clóvis chegou em grande estilo de bike. Ele levou o afetitoro no primeiro programa de novembro de 2023. E a boa notícia chegou pelo seu Rubens. É só prazer. Agora o que eu devo, primeiro é adeus. E depois esse homem aqui, que muitas vezes eu não tinha dinheiro pra comprar cartela, ele mandava eu pegar aqui e paga quando puder. Eu falava, quinta-feira eu ia acertar. Tal dia eu ia acertar. Aí vinha. Então, é só agradecer o Vale Sorte, a Deus, o Rubens. E o prazer em conhecer vocês pessoalmente, né? Que é uma honra, né? Ele já está decidido sobre o prêmio. Optou pelo dinheiro. E com ele vai conseguir fazer tudo o que almeja. Ô, Carme, eu vou ficar com o dinheiro, porque eu preciso pagar minhas continhas, limpar meu nome, e o resto do dinheiro eu vou aplicar. E guardar, né? Porque é uma reserva, né? Eu tenho só bicicleta, mas tá bom. Só alegria. Tá ótimo! Bom demais, viu? Bom demais. É bom que já faz o exercício físico, né? Verdade, viu? Mas pessoalmente a Carme é a mais bonita, viu? Ah, obrigada! Seu Clóvis coleciona Vale Sorte. De acordo com o nosso sortudo, em sua casa tem 700 certificados. Mas desistir nunca foi uma opção. Mas você sempre fala, não desiste. Um dia chega, vai chegar, vê. Toda hora que sai sorteio, confere pra ver se é o teu número, né? Eu olhava nada, viu? Mas faz os par de domingo, não tá conferindo mais. Falei, ah, nem vou conferir, porque... Aí o Rubio foi lá em casa, ontem à tarde, falou assim, ah, você ganhou. Falei, não acredito. E eu só acreditei porque é esse homem que falou, que se fosse outra pessoa, não ia acreditar, não. E o nosso ganhador pode se considerar sortudo mesmo. Ele driblou 30 valissotes armados, levou sozinho a toro. E hoje só tem motivos para comemorar. A gente agradece a Deus e respira aliviado, né? Porque um prêmio desse é bem-vindo, né? Você vê, tinha 30, o Rubio tinha 30 valissotes armados? 30. Geralmente ganha 4, 5 pessoas, né? Ganhei sozinho, né? Foi. Então eu não nasci com o negócio pra lua, né? Só alegria, viu? É isso aí. Só agradecer, viu, Carme? O trabalho de vocês é bonito. A gente só não desistiu antes de comprar valissotes, porque ajuda a Santa Casa, né? É tanta gente carente que precisa, né? Mas eu fico feliz em ter ganhado e falo pro povo, comprar mesmo, acreditar. Nem que demora, um dia sai. E seu Rubens, nosso vendedor, faz história no Vale Sorte e ajuda a fazer muitos ganhadores. Vem aqui na banca do Rubens, aqui na Avenida Expedicionários, no centro de Rolândia, adquire o seu Vale Sorte e seja feliz, porque aqui só ganha quem compra. E eu ainda me arrisquei e experimentei vender Vale Sorte. Mete a mão na cumbuca. E pega a premiada, hein, Cristina? É, vem de cena. Corre pra cá, corre pra cá. Vem meter a mão na cumbuca. Vem pra cá pegar o Vale Sorte premiado. Mete a mão na cumbuca. Aí, cara, conseguiu vender um, hein? Ah, falando? Vale Sorte. Consegui. Vale Sorte. Olha lá, pela nova falta. No X. Dá um oi, pessoal. Gente, vocês que estão na rua aí, esse povo todo geral aqui, vem e comprar aqui na banca do Sorrubes, com a Carmen. Aqui é sucesso. Venha que é sucesso. E só ganha? Só ganha quem compra, como eu comprei com a Carmen. Muito obrigada. Posso tirar a férias já? Você assume tudo isso? Pode. Pode. Ó, a Carmen quer tirar férias, hein, gente? Tchau, tchau. Vale chorar de novo, hein, seu... Não, não, você não falou isso. Você não falou isso. Não, eu fiquei muito emocionado ontem. Saber que é um parceiro da gente, que sempre compra com a gente, ganhar. Nossa, eu fiquei felicíssimo. A coisa... Foi, eu fiquei mais feliz que ele. Quero outro beijo na careca, vai lá. Ah, bom. Deus abençoe esse homem.